olá pessoal bem vindo ao meu canal youtube mais um tutorial vídeo pra vocês voltar trazendo aqui é conserto de placa-mãe tá motherboards placas mães em motherboards essa é uma placa-mãe mandeboard lga-775 positivo POS-AG31AP essa placa-mãe aqui é uma placa-mãe só que é de lga-775 pessoal olha só o estado que se encontra essa placa-mãe capacitores estufados muitos me perguntam compensa comprar uma placa-mãe assim no mercado livre compensa pessoal tá porque se você tiver o material para trocar compensa tranquilo ó eu tenho um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze pessoal um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze tem 13 capacitores estufados e eu vou trocar mais os capacitores nós vamos ligar essa placa para ver se ela vai dar vídeo tá bom tá nova bem conservada e é isso aí e voltando ao vídeo pessoal tá aí ó conserto da placa e olha só qualidade da placa que ficou outro que todos os capacitores 13 13 que estavam estufados tá bom tá aqui ó ó um dois três dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze todos os capacitores eu sei que era 13 mas acho que é 12 12 12 12 não 13 pessoal 13 tá aqui todos estufados e nós vamos ligar a placa e ver se ela vai funcionar né eu vou dar uma limpadinha nela vou cortar o vídeo pessoal tá passei passa tá meia minhas sujinha vou usar o que eu vou precisou propílico limpar e vamos testar olha só as condições tá bom foi um trabalhinho aí meio duroso aí mas tudo deu certo o pessoal voltando ao vídeo aqui depois do conserto dessa placa mãe e não foi fácil consertar esses os capacitores aqui os capacitores aqui tinham três capacitores estufados já feito o vídeo aqui mostrado para vocês a condições que tava agora é hora de nós ligar esse essa essa placa mãe ó ó vou ligar a placa mãe e olha só tô no vídeo que maravilha tá aí pessoal placa mãe consertada com sucesso eu quero agradecer a cada um que tá inscrito no meu canal do youtube mais uma placa mãe consertada não foi fácil aí eu te pergunto compensa comprar uma placa mãe capacitor estufado no mercado livre ou no lx ou outro lugar marketplace facebook enfim compensa pessoal compensa assim tá bom porque compensa porque se você tiver um material material específico você precisa ter ferramentas e ferramentas depois você precisa ter capacitores tá bom e feito isso aí sua máquina tá funcionando perfeitamente tá você precisa ter capacitores precisa ter um ferro de solda precisa ter estanho precisa ter pasta de solda tá bom tudo isso fazendo com que a sua placa mãe volte a funcionar está em estado perfeito de estado de fábrica né tem que deixar um perfeito estado de fábrica olha só qualidade que ficou essa placa pode ver não tem nenhum não tem nenhum capacitor estufado tá bom esses capacitores aqui eles são de 820 820 microfalet por 6,3 volts tá eu poderia colocar um de mil mas eu preferi deixar mesmo de fábrica mesmo os capacitor mesmo estado de fábrica tá é uma placa mãe ddr2 tá o modelo específico dela tá aqui ó positivo pós traço a g31ap da positiva uma plaquinha dessa daqui você não vai pagar nada menos ou nada mais aí de 200 de desconto para cima tá e com defeito aí você encontra muito barato só pega os 50 reais aí com o capacitor estufado se trocar os capacitores a placa vai dar vídeo tá bom pode ver que capacitou a plaquinha obrigado a todos estão inscritos no meu canal se inscreve e compartilha e vamos ao próximo concerto olá pessoal bem vindo ao meu canal youtube mais um tutorial vídeo pra vocês tô aqui novamente trazendo especificações de money board e essas são as especificações técnicas que eu tenho te oferecer aqui nesse nessa bancada aqui com essa placa mãe é uma placa mãe da marca positiva e o modelo é o pós ag31ap dá uma olhada aqui placa mãe o pessoal essa cpu é o socket 775 para processadores core 2 quad core 2 extreme core 2 duo pentium d pentium 4 celeron para processadores compatibilidade da WIT intel 05b 05a 06 suporte intel 45 mm cpu preparado para tecnologia da ht e suporte intel da prescott e fsb 533 o chipset dessa placa mãe é intel g31 intel ich 7 front side de bolsa fsb 333 10 6800 megahertz memória duas entradas de jim que suporta até 4 gigas de memória ram tdr 2 de 10 6 6 800 667 arquitetura de memória de duplo canal overclock speed bom slot de expansão ela tem uma entrada pci express x16 tem uma entrada pci x1 e tem duas entradas pci o armazenamento é o solder bridge uma ultra dma de 10 633 4 porta sata tá bom bom e o vídeo é o integrante intel gramps media acelerador intel gma 3100 a máxima de resolução é 20 por 48 15 36 e 32 bpp horizontal de 127.5 hhz e vertical 85 ghz o áudio realtec amc 662 6 channel white definitive audio codec lã pci gigabit lã e usb o máximo de oito portas usb de 2.0 monitoramento de hibern super i o monitoramento integrado de cpu chassi sculler mb e cpu bom portas do painel traseiro o pessoal essa placa mãe motherboard ela tem uma entrada ps2 teclado e mouse porta serial porta paralela a entrada vga e quatro portas usb de 2.0 tá rj 45 lá em mim outro entrada para microfone em relação a porta usb de 2.0 você pode usar essas portas aqui tanto externa do lado traseiro quanto interna também tá bom aqui ó tem uma porta usb e tem mais outra aqui e tem mais outra aqui tá bom bom os recursos bios é 8 mb flash rom am bios pnp dmi 2.0 tá bom a medida é 24,5 né de 20,3 cm pessoal placa mãe tá aqui como vocês estão vendo tá 24 pinos com a fonte e tx 12 volts que alimenta o seu cache do processador e eu vou dar uma dica para vocês tá bom essa placa mãe aqui quando se você pega ela com o capacitor estufado no meu vídeo anterior mostra eu consertando essa placa tá e ela deu vídeo eu vou dar uma dica para vocês vocês coloca primeiro o processador celeron tá coloca o celeron 420 tá e a gente faz um teste na placa um capacitor estufado ela dá vídeo ela só não vai dar vídeo com core 2.0 porque tem muito capacitor estufado e devido a esse defeito ela não vai gerar vídeo tá bom ela só vai gerar vídeo aí pode ser que sim que gere vídeo sim com esse processador fraco 420 e essa vai a dica pessoal tá aqui a explicação desse processador espero que tenham gostado desse vídeo se inscreva no canal se inscreva no canal compartilha e até a próxima e aí e aí e aí